Finalmente saiu o OVA do Rohan dublado. Eu assisti, eu acabei de terminar de assistir, na verdade, então eu vou fazer uma crítica bem rapidinha, não vai ser um vídeo muito longo, não vai ser um vídeo muito profundo, eu só vou analisar episódio por episódio e falar do que eu achei brevemente sobre cada um. Vai ter spoilers, então se você não viu, vai ver e aí você volta aqui. O primeiro episódio chama O Concessionário. Ele foi o primeiro mangá a ser lançado dessa série e é bem legalzinho, na verdade. Mas eu acho que o anime conseguiu retratar melhor. Ele também conseguiu transmitir melhor as emoções e linkar melhor com o Jojo. No começo eles adicionaram o Coit pedindo pro Rohan fazer ele falar italiano, porque ele vai ter que ir pra Itália e aí é onde acontece o vento áureo. Isso não tem no mangá original, mas foi uma adição muito inteligente. O episódio é muito bem dirigido, eles conseguem fazer a história passar uma tensão muito grande, as cenas são muito bem montadas e a animação tá linda. Sobre a história, ela é legal, eu nunca pensei que eu ia ter medo de ver um joguinho de pegar pipoca com a boca, é assustador em muitos níveis pensar que uma má ação pudesse trazer tanta coisa ruim pra você. Mas eu tenho um problema com essa história, que é justamente o plot twist do cara que foi decapitado não ser o personagem principal. Eu achei isso meio caído, porque porra, é um demônio vingativo, né? Ele provavelmente ia saber disso, porque isso meio sem sentido, tentou fazer lá uma jogada. Mas sei lá, eu não achei isso tão legal, mas todo o resto funciona muito bem e eu acho que dá pra passar um paninho, vai. Quanto à dublagem, eu gostei da dublagem do personagem principal, ele passou muito bem o medo de estar sendo perseguido, ele tem uma voz que passa muita emoção, que passa muito medo, que passa ressentimento, enfim, dá pra ver que o maluco atou com a alma dele ali. Quanto ao mendigo demônio, sei lá o que que é aquilo, eu gostei também, é bem voz de vilão mesmo, você sente o ódio do cara, você sente que ele tá com raiva enquanto ele tá falando. Teve a voz do Koichi, do Okuyasu e da Yukako, que eu acho que até combinou. Eu vi uma galera falando mal da voz do Okuyasu, eu não achei tão ruim, ela é bem diferente, mas eu acho que casou bem com o personagem. Mas eles falam muito pouco, né? Então não deu pra analisar tanto. Mas no geral, pelo menos quando eu vi, eu gostei. Agora a voz do Rohan, cara, eu não gostei muito. Eu acho que não combinou muito, na verdade. Ele tem uma voz muito forte, eu não sei explicar. A do original era mais suave, mais arrogante, essa é muito... Eu não sei explicar, cara, ela realmente... Eu não acho que o dublador é ruim, não é, definitivamente não é ruim, só que eu acho que não combinou com o personagem. Ia combinar, por exemplo, com o Bruno, com o Abakyo, com o Kakyoin, mas sei lá, com o Rohan eu acho que não combinou tanto, não. Eu não tô falando que é ruim, eu só tô falando que eu mesmo não curti. Já deu pra reparar o quanto que essa animação tá fantástica, né? O traço e o desenho são coisas fundamentais, tanto nos animes como nos mangás. Se você algum dia já pensou em trabalhar com isso, mas sente que a sua arte ainda não evoluiu o suficiente, eu recomendo tentar o Método Fan Art 3.0. Esse curso é incrível e te ensina as mais diferentes técnicas pra melhorar os seus desenhos. Ele é todo focado no estilo oriental de desenho e custa só R$ 97. O link pra ele vai tá aqui na descrição e comprando por ele você vai se ajudar a melhorar na sua arte e ainda vai me ajudar a manter o canal. Todo mundo vai sair ganhando, né? Mas vamos voltar pro vídeo. O próximo episódio se chama Mutsukabe Ryu. Ele é legalzinho, eu acho que é o mais mediano de todos. A história é bem mais parecida com a do mangá, mas de novo, eu prefiro o anime porque eles adicionam cenas que não tem no mangá. Uma cena, no caso, que é o Rohan interagindo com o Koichi, o Okuyasu e o Mikitaka. O Josuke também tá ali, mas ele só aparece de fundo, ele não fala nada. A história começa com o Rohan falando pro editor que tá quebrado e que precisa de dinheiro porque gastou toda a grana pra comprar uma colina por causa de um fantasma. Então ele vai contar melhor sobre essa história. Eu também achei esse episódio muito bem dirigido, muito bem animado. O começo dele é angustiante. Ver a mulher que tava traindo o namorado matar acidentalmente o amante e ter que esconder o corpo e o corpo não para de sangrar. É uma situação muito tensa, né? O problema é que eles resolvem isso muito rápido. Lá pro meio do episódio já tá tudo bem. E aí depois fica meio monótono, sei lá, eu não achei tão legal. Quanto à dublagem, a dubladora da Naoko tá de parabéns. Ela passou muita emoção na voz, deu pra ver que ela se esforçou bastante. O namorado dela falou bem pouquinho, mas eu acho que ficou legal também. Só na hora que ele bate nela que eu achei que não conseguiu mudar muita emoção da voz e era uma cena que precisava disso. Mas eu não acho que atrapalhou tanto assim. De novo, eu não achei que a voz do Rohan combinou. E aqui vai um adendo. Tem muita gente falando que Porta do Céu é uma homenagem ao Zé Ramalho. E, mano, não é. Só realmente a tradução literal de Heaven's Door. Eu tô falando isso porque tem muita gente falando que, tipo, ah, quando vier a Jojo pro Brasil eles vão fazer homenagem às músicas brasileiras. Mano, não vai. Provavelmente vai ser experiência dourada e coração louco, sabe? Vai ser uma coisa meio assim. Dito isso, eu gostei muito da voz do Mikitaka. Eu acho que ficou muito bom. E eu espero que se um dia dublarem a parte 4, escolham ele de novo. O próximo episódio se chama O Pedaço dos Milionários. E é o que eu menos gosto. Ele foi o primeiro OVA a ser animado. E eu não entendi porque a Netflix colocou ele em terceiro na ordem de exibição. Talvez eles corrijam isso, mas eu tô fazendo na ordem que eu assisti. Então, beleza. De novo, eles adicionaram coisas legais aqui. Tem uma conversa com o Coit, com o Okuyasu e com o Josuke. O Josuke também tá presente, mas não falar nada de novo. O problema dessa cena é que ela acabou até virando meme, porque ela é muito mal desenhada. O Coit parece que acabou de tirar o siso, e o Okuyasu parece a casa do Lula Molusco. Pra mim, esse é o maior problema desse episódio em específico, porque ele não é mal dirigido, mas a arte é muito estranha. Eu prefiro bem mais a arte do mangá, nesse caso. E por ser mais parado, a animação não faz tanta diferença. Então, nesse em específico, eu não reassistiria. Eu leria a história do mangá de novo. E falando nisso, a história começa com o Rohan conversando com uma editora que quer comprar uma mansão num lote que só tem milionários. O problema é que ela é muito nonsense, até pros padrões de Jojo, e a resolução dela é boa, mas o desenrolar dela é meio estranho. Eu não sei, não é a minha história preferida do Rohan. Eu só realmente acho que o final faz levantar bastante os pontos, mas, num geral, eu acho meio mais ou menos. Sobre a dublagem, eu gostei da voz da Kyoka, porque no original eram aquelas vozes fininhas, de menina japonesa, que eu acho meio irritante. E nesse, eles conseguiram deixar uma voz de uma pessoa meio animada, meio patricinha, mas sem ficar irritante. O cara que faz o molequinho destruiu na dublagem, parece muito a criancinha do mal. E sobre o Rohan, eu acho que ele tava melhor nesse episódio, talvez porque eu tenho acostumado com a dublagem, eu não sei, mas ele falando Porta do Céu ficou muito da hora. O último episódio se chama A Aposta. É o meu preferido de longe, e foi o último OVA a ser animado, assim como também foi o último spin-off a ser publicado. Ao contrário dos anteriores, eles não adicionaram nenhuma cena com outros personagens da franquia. Mas é justo, porque não tem muito espaço pra fanservice dentro dessa história. Só sei se fosse colocado alguém na academia fazendo exercício, mas aí eu acho que já ia ser muita forçação de barra. A história é narrada pelo Rohan, que explica por que ele se machucou. A história envolve um cara que ficou viciado em academia, mas tipo, num nível absurdo. É a minha preferida pela criatividade, porque o Araki conseguiu transformar a academia numa coisa assustadora. O episódio é muito bem dirigido, é a melhor animação de todas, porque é a mais recente, né? E ele realmente tirou o melhor do mangá. Tanto o mangá quanto o anime são lindos, são emocionantes, e eu acho que funcionou bem até demais. A dublagem é legal, eu acho que combinou muito, tanto a do Maromba quanto a da mulher dele. E o dublador do Rohan acertou muito nesse. Eu acho que escolheram ele por causa desse episódio, inclusive, porque ele tem que ser mais desesperado, mais enérgico, então acaba combinando demais. No resto eu não achei tão legal assim, mas nesse eu acho que ficou muito bom. Fica só um adendo que eu amo esse final, porque o Rohan faz o que a gente quer que todo personagem de filme de terror faça, que é ao invés de investigar o que tá acontecendo, só vai embora como se nada fosse. Eu achei isso um toque genial da história. Faltou falar sobre a trilha sonora, que é mais ou menos igual em todos. A música de encerramento e de abertura são as mesmas, e eu acho ela bem legalzinha, eu acho que combina, não é aquele nível de abertura de Jojo, mas ficou legal. E ela se chama Finding the Truth. Eu acho que ficou muito boa, e vale muito a pena ouvir ela depois se você quiser e tudo mais. No mais foi isso, foi só uma análise bem rápida, eu fui escrevendo conforme eu fui assistindo, eu já tinha visto ano passado, mas eu revi por causa da dublagem. No geral eu acho que a Netflix fez um bom trabalho, salvo algumas exceções, mas nada que me incomodou muito. Eu não teria problemas vendo em português, mas eu ainda acho que eu prefiro o áudio original. Mas o bom é que agora todo mundo tem a oportunidade de ver como quiser. Então por hoje é isso, deixe seu like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e mostra para os seus amigos. Um forte abraço, e até a próxima.